Arroz de Colina, hoje é 20 de novembro e hoje é dia de se discutir a consciência negra. Será que nós estamos respeitando, será que nós estamos conscientes do que era o nosso passado? Isso está sendo discutido no dia de hoje, em Ituiutaba, aqui em Uberlândia, e é uma matéria dela. Uma pessoa linda, Tânia Costa. Esta é a semana da consciência negra e hoje, 20 de novembro, é o dia da consciência negra. Nos oito naicas em Uberlândia, acontecem atividades culturais de comemoração e também para mostrar que é preciso e possível a reflexão sobre a valorização da cultura negra entre as crianças. Os naicas atendem crianças de seis até quinze anos e a atividade cultural desenvolvida enche os olhos da gente. O dia da consciência negra foi escolhido por ser o dia da morte do líder zumbi dos Palmares, em 1695. Zumbi é considerado um dos grandes líderes de nossa história, símbolo de resistência e luta contra a escravidão. As crianças também fizeram uma homenagem ao cantor Michael Jackson. Teve apresentação de comida típica, de teatro e não poderia faltar a capoeira. Esse trabalho, Amarildo Maciel, é desenvolvido durante todo o ano nos naicas. Nós procuramos trabalhar a questão da diversidade cultural, das nossas origens, no trabalho com a criança. Quer seja com trabalho desenvolvido com a capoeira, com o samba de roda, com as comidas típicas, em todos os momentos nós estamos trabalhando, inclusive, a diversidade cultural e o respeito às diferenças. Eu estou aprendendo. Não pode ter preconceito, tem que sempre amar o negro. E você? Que não pode ter preconceito porque os negros ajudaram a formar o país. E se o assunto é valorização da cultura negra, a repórter Cássia Bonfim vai conversar agora com duas representantes desta luta. Cássia. Pois é, Tânia. Olha, nós estamos aqui na Praça Clarimundo Carneiro com duas pessoas, duas figuras muito importantes que representam muito bem essa questão da consciência negra. Hoje, que é um dia muito importante para todos nós. Uma delas é a Maria Luísa. A Maria Luísa que trouxe para Uberlândia o primeiro concurso da beleza negra. Todo mundo lembra disso? A gente acompanhou. Agora, Maria Luísa, numa data como essa, independente de política, de bandeiras, você como uma mulher e principalmente envolvida nessa questão. Consciência negra, o que se comemora hoje? A importância? Relacionar a mulher sobre a mulher negra. Porque a mulher negra é uma mulher bonita. A pele negra é muito bonita, Cássia. E hoje, o dia da consciência negra, no geral, o nosso povo precisa lutar mais, sabe, pelos vários projetos que estão em andamento. Agora, tem uma figurinha aqui. Vamos mostrar. Gente, não sei se vocês vão lembrar dela, não. Dá uma olhada. Olha que mulher bonita. Essa é a Mayla. Ela que foi rainha do Carnaval 2009. Vejam só. Isa, ó, vinte e poucos anos. Vinte e quanto? Vinte e dois. Vinte e dois aninhos só de pura beleza, faz psicologia, você foge de toda essa regra, você tem um objetivo, né, Mayla? Lógico. E acho que todas as pessoas que estão aí nessa luta devem ir em busca dos seus objetivos, né? A gente tem que correr atrás, tem que buscar e conquistar mais do que a gente já conquistou até hoje. A gente tem que assumir a nossa cor, os nossos cabelos, né, e buscar cada vez mais a nossa identidade, né? Porque é importante. A gente vai fechar isso com chave de ouro. Tânia, vale a pena. Olha só a elegância. A Mayla vai mostrar um pouquinho dessa beleza negra, o que ela faz de melhor na rua, nas passarelas. Mayla, dança pra gente um pouquinho. Principalmente aqui, ó, é o Carnaval representando. Nada melhor do que representar esse dia aqui. Consciência Negra. Linda, né? Linda. Ok, Luísa, obrigado. Tânia, Cássia, obrigado. Linda, linda, linda. Mas, olha, gente, eu vou chamar sua atenção agora para um assunto muito sério também. Próximo domingo tem mais uma rodada do Triângulo da Sorte. Você compra a sua cartela e o...